Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto no Hospital Oftalmológico Oftavita. Então hoje ele estará respondendo mais perguntas. E eu tenho uma pergunta bem curiosa para fazer para ele, só de lembrar o do risado, mas eu quero saber. Mas é isso, né? Tem as curiosidades também. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com o Dr. Augusto Legnani Neto diretamente do Oftavita, na cidade de Humarama, no estado do Paraná. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. Agora vamos conversar então com o nosso amigo Dr. Augusto Legnani Neto. Ele é oftalmologista especializado em cirurgia de catarata. E tem mais alguma coisa que ele faz também, não é só cirurgia de catarata não. Aliás, ele é entendido em todas as áreas, né? Mas vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Tudo bem. Bom dia, boa noite. Para vocês de casa aí, que às vezes estão assistindo a gente pelo YouTube. Ah, é verdade. Na TV está passando duas vezes durante o dia, viu gente? Então nós passamos a noite duas vezes durante o dia também. Pela TV, o PTV Futura. Então, gente, estou aqui para responder mais uma vez. Continuem mandando as perguntas. Tamiris traz para a gente aqui. É muito importante a participação de vocês. Não esqueçam de mandar essas perguntas. Tamiris nos próximos dias também vai apresentar mais uns médicos que fazem parte aqui do Aftavita. É verdade, gente. Estou, assim, surpresa com os especialistas que estão chegando no Aftavita. Vocês irão ficar surpresos também. E vocês veem como o Aftavita, o Hospital Oftomológico da cidade de Morama, no Paraná, está rico de profissionais. E eu fico muito feliz com isso. Doutor Augusto, posso te fazer uma pergunta, assim, que nunca ninguém fez, mas eu tenho uma curiosidade? Por que que quando nós vamos pingar o colírio no nosso olho, por que que geralmente a maioria das pessoas abre a boca? A boa pergunta, não é, para começo de conversa? Esse é um reflexo interessante que a gente tem. Mas é todo mundo, assim, quando tem dificuldade, a primeira coisa que ele faz é abrir a boca. A gente fala, não, fecha a boca e abre o olho. A boca é mais fácil de abrir, né? Controlar a musculatura é uma coisa interessante mesmo. Porque para a pálpebra não é só o reflexo voluntário, como é a boca, né? Nós temos o reflexo involuntário, então a pálpebra fecha sozinha, mesmo que você não queira. Então, devido a essa atuação do autônomo, do involuntário, Então, para a boca é mais fácil. E quando a gente faz força para abrir, a gente acaba abrindo os dois. Só que a boca não tem um involuntário de fechar por reflexo. Já o olho tem essa musculatura involuntária aí, que é o que faz a gente compensar a força da boca. Não, mas eu dou risada. Eu estava conversando com a Cleusa agora, ela é secretária já de quase os 20 anos, doutor Augusto Legnani. E nós estávamos conversando a respeito do assunto. Ela foi aplicar o colírio, né? Então, eu falei assim, por que acontece isso? Ela falou assim, você sabe que é uma boa pergunta? Eu falei assim, mas eu vou perguntar para o doutor Augusto. Aqui nada passa batido. Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade também a respeito, pode mandar que eu faço para ele. Até porque a gente abre o olho na hora de piscar. Abre a boca na hora de fechar. É bem interessante, porque a hora que você pinga o colírio, você está de olho aberto na hora que vai colocar o colírio. E a hora que a gotinha cai, você fecha, mas a boca você não fecha. Ela continua aberta. É bem curioso, não é? Mas, bom, aí está a explicação, então, doutor Augusto, para vocês. Doutor, quando devo fazer a cirurgia de catarata? Eu tenho que fazer muitos exames quando o médico fala, você tem que fazer a cirurgia de catarata, você já está na hora de fazer. Daí ela quer saber quais são os exames que você pede para o paciente, que é o pré-operatório que nós falamos. Ela quer saber que tipo de exames que se faz. Aliás, é pedido exames? Então, depende. Para fazer a cirurgia, o que é importante? A gente saber o valor da lente. Então, tem alguns exames que a gente faz aqui, que são exames oftalmológicos, que são para determinar qual tipo de implante que a gente vai fazer. Então, tem alguns exames que são obrigatórios. A gente não consegue implantar uma lente sem saber qual o valor dessa lente. Senão, a cirurgia não vai dar certo, o grau não vai ficar zero, ou não vai melhorar do jeito que a gente imagina. Então, tem os exames obrigatórios, que são os exames oftalmológicos, para saber sobre a saúde do olho, sobre a curvatura, sobre o tamanho, para que a gente possa calcular essa lente intraocular. E existem também os exames clínicos, que às vezes a gente pode pedir, dependendo da saúde do paciente. Como a nossa cirurgia de oftalmologia é uma cirurgia feita com anestesia tópica e sedação, e como é uma sedação muito leve, para a maioria dos pacientes, eu não vejo a necessidade de pedir exames de sangue para operatórios, avaliação cardiológica, desde que esse paciente já tenha o acompanhamento normal. Mas, eventualmente, alguns pacientes vêm aqui e eles têm uma fragilidade de saúde, assim, que a gente percebe essa fragilidade, e entrevistando o paciente, a gente vê que os cuidados, às vezes, não estejam em dia. E para esses pacientes, aí a gente pede avaliação cardiológica, avaliação de um clínico geral, às vezes até de um geriatra, para saber essa condição geral dele, dependendo de cada patologia que ele tenha. Tem pacientes que nós temos, que eles têm problemas renais. Aí a gente precisa de uma avaliação do nefrologista, para saber qual o tipo de sedação que a gente pode usar e qual o tipo de medicação que a gente pode usar. Então, depende muito da saúde do paciente. Mas, na maioria dos casos, a gente faz ele só com os exames oftalmológicos em dia, tá? Fazendo os exames para saber qual é a lente. Será que todas as cirurgias, por exemplo, assim, se a pessoa que tem um problema renal, ela tem que, o médico tem que saber como que está a situação, porque também tem um tipo, por exemplo, de anestesia ou alguma coisa assim? Depende do problema. Por exemplo, existem várias medicações que elas são de eliminação renal. Essas medicações que elas passam pelo rim para serem eliminadas, a gente precisa saber qual é a função renal desse paciente, porque senão a eliminação da medicação vai estar atrasada. Aí, se a medicação demora mais no sangue, quer dizer que ela faz efeito por mais tempo. Então, a gente tem que ajustar a dose para a função renal desse paciente. Então, às vezes, a gente usa uma dose menor, porque esse medicamento vai ficar circulando mais tempo. Existem drogas também que elas podem ser tóxicas para os rins. E num paciente normal com os dois rins funcionando bem, essa toxicidade é muito baixa. Mas num paciente que tem um rim funcionando mal, essa toxicidade é aumentada. Então, existem drogas que não podem ser usadas nesses pacientes dependendo do tipo de problema renal. Então, a gente tem que adaptar para problemas renais, para problemas cardiológicos, porque às vezes a gente usa drogas que abaixam o fluxo, aumentam o fluxo. Até para o diabético, né? Até para o diabético. A gente tem que fazer algumas adaptações, tá? Mas as adaptações do diabético, na maioria das vezes, são fáceis, são simples. Já as adaptações do paciente renal, às vezes a gente precisa de uma orientação especial. Às vezes, dependendo do tipo de paciente cardiológico, do problema cardiológico, a gente tem que fazer uma coisa diferente, um cuidado diferente durante a cirurgia. Só que, como a nossa cirurgia de catarata é uma cirurgia muito rápida, são raros os casos em que a gente precisa dessa avaliação mais aprofundada aí, nesse tipo de exame, nos exames gerais do paciente. Já que você falou que as cirurgias geralmente são rápidas, quanto tempo uma cirurgia de catarata transcorrendo tudo certo? Uma cirurgia de catarata, assim, a resposta é padrão. Em média, 20 a 30 minutos. Normalmente, aqui no ófito, 10 a 20 minutos. Não, gente, é tão rápida. É uma cirurgia rápida, porque... Rápida e delicada. A tecnologia empregada e a especialização são diferentes. É claro que um paciente que... Um paciente... Um médico que começa a fazer a cirurgia tem um tempo maior e esse tempo com a experiência vai diminuindo. É claro que a cirurgia, o objetivo dela não é ser rápida, né? É ser bem feito. Mas, com o tempo e com a aparelhagem que a gente tem aqui, a gente consegue chegar nesse... Em que a cirurgia sai rápida, com segurança e o resultado é bom. Então, a cirurgia hoje demora de 10 a 20 minutos, uma cirurgia de catarata. Aí estão as explicações do nosso professor universitário, né? A gente sempre aprende muito com ele. Por que a cirurgia de catarata não pode fazer os dois olhos no mesmo dia? Não é que não pode. É que, olha só, é uma cirurgia intracular, tem um risco muito raro de infecção e tem um risco muito raro de problemas que podem ser problemas relacionados até à medicação usada durante a cirurgia. Então, digamos que a gente tenha um problema em um olho. A gente vai saber para o próximo olho o que não fazer. Ah, a explicação. Mas, se você fizer os dois olhos no mesmo dia, a gente não consegue prever essas coisas. Então, assim, os problemas são raros? São raros. Mas, a cirurgia refrativa a gente faz os dois olhos. Por que a cirurgia intracular a gente não faz os dois olhos? Devido à raridade de complicações. A raridade de complicações numa cirurgia externa é extremamente inferior a uma raridade, a um acontecimento intracular. Então, existem casos de TAS, que é uma inflamação por uma medicação usada dentro do olho que o corpo não absorveu ela da maneira correta. E dessa inflamação, ela perdura por alguns dias, mas ela vai cessar sem problema nenhum para o paciente. Mas, imagina que esse paciente tenha feito a cirurgia nos dois olhos. E, durante a primeira semana, não conseguir enxergar bem dos dois olhos. Seria terrível. Então, eu não vejo justificativa para fazer nos dois olhos no mesmo dia. Eu prefiro fazer em dias separados, para que a gente possa ver o efeito dessas medicações, da cirurgia nesse olho, e possa prever qualquer complicação que possa acontecer com outro olho. Então, eu acho que não custa, a menos que o paciente seja de fora, viaje, o que na maioria das vezes pode ser feito também. A gente pode burlar um pouquinho, faz uma na quarta, outra na sexta, a gente consegue ter um intervalo. Mas, tem que ter um intervalo. Eu acho importante nas cirurgias intraoculares, e até é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, do CBO também, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que não se façam essas cirurgias nos dois olhos, no mesmo período cirúrgico. Nos Estados Unidos, é uma coisa que acontece bastante, porque lá tem umas peculiaridades do plano de saúde deles lá, que tem um incentivo para que isso seja feito no mesmo dia, mas a maioria dos médicos, a maioria dos oftalmologistas, é da mesma opinião de que não vale a pena fazer tudo no mesmo dia. O importante é os 15 dias, né, doutor? Para que se restabeleça aquela cirurgia, e depois vir fazer a outra. A gente tem feito com uma semana, a gente sabe que o... Já está com uma semana. Com sete dias, a gente tem um controle bem de infecção, de inflamação. Se em sete dias a gente tem uma cirurgia boa, ótima, um paciente bem, a gente não se preocupa, é difícil, muito, muito, muito difícil ter problemas, como eu disse. Mas ter problemas depois do sétimo dia é quase impossível. Então, com uma semana, a gente faz uma cirurgia com muita tranquilidade, e eu acho que é o mais indicado, pelo menos uma semana, entre um olho e outro. É o que a gente tem feito. Faz um numa sexta-feira, faz outro na outra sexta-feira. Os pacientes têm ficado felizes, ficam bem, a gente fica feliz, a gente fica menos preocupado também. Verdade. Esses são os avanços, né? Medicina narda, oftalmologia. Doutor Augusto, a Neuza gostaria de saber sobre o pterígio. O pterígio é o mesmo que catarata, doutor Augusto? Não. Essa é uma pergunta recorrente, mas que sempre vale a pena a gente relembrar. Te fazem essa pergunta? Fazem. Isso é... O pterígio. O pterígio é aquela pelezinha que recobre o olho. Sabe? Aquela pelezinha que vem do canto do nariz aqui, vem recobrindo o olho, que o olho fica vermelho. Esse é o pterígio. O que muita gente acha que é catarata? A catarata é uma lente atrás do colorido do olho. Nós temos o colorido do olho, que é a íris, e atrás desse colorido do olho, nós temos uma lente, que é o cristalino, e esse cristalino, ele cresce a vida toda. O que acontece é que o meio dele começa a ficar amarelado, opacificado, por causa desse crescimento contínuo. Então, a cirurgia de catarata envolve retirar essa lente e colocar outra no lugar. A cirurgia de pterígio, a gente retira essa pele sobre a córnea e faz um transplante da conjuntiva superior para esse local, para que ela não cresça de novo. O pterígio pode voltar. A catarata nunca vai voltar. Eu acho que eu tenho essa pergunta. O pterígio pode voltar. É uma pelezinha que pode cobrir de novo. Por isso a gente faz até transplante, transplanta a conjuntiva superior para esse local, para que ela não cresça. Mas, o pterígio pode voltar. Já a catarata nunca vai voltar. A gente tirou a lente, ela não tem como regenerar. O pterígio que é mais dolorido, né? Catarata não dói. Cirurgia de catarata não dói. Hoje em dia, eu tenho feito a cirurgia de pterígio com um bloqueio, que ele dura em torno de 24 horas. Então, ele vai fazer uma anestesia no olho, que vai durar 24 horas. Então, com isso, tem reduzido muito a queixa de dor. Então, a maioria dos meus pacientes, hoje em dia, não reclama mais dessa queixa de a dor, a dor do pós-operatório, que o pós-operatório... Então, na maioria das vezes, a cirurgia feita, como a gente faz aqui, com bloqueio e depois com a cola biológica para fazer o transplante, sem dar ponto, o paciente tem tido uma ótima experiência. A maioria deles faz um olho e acaba querendo fazer um outro olho depois, o que é inédito, né? A maioria dos pacientes de pterígio faziam um olho e falavam, vai, eu tenho que recuperar do trauma para fazer outro. Então, hoje em dia, com a técnica que a gente tem usado, eu tenho tido melhores resultados e esses pacientes, eles têm coragem mais cedo. Eles fazem um olho e já querem fazer o outro. Por quê? Porque mudou bastante. Então, essa parte dolorosa do pós-operatório diminuiu bastante com essa técnica de um bloqueio mais prolongado, que o paciente vai para casa com o olho anestesiado por um tempo. Agora, o pterígio, ele é mais ou menos no processo da catarata, de eu estou com catarata no olho, tenho que esperar uma semana para fazer o outro olho. O pterígio não tem isso. O pterígio eu peço mais tempo. Por que o pterígio eu peço mais tempo? Mas é o mesmo processo, tem nos dois olhos. Geralmente tem nos dois olhos. O pterígio pode ser unilateral, mas geralmente as pessoas têm nos dois olhos. E esse pterígio, quando ele é bilateral, eu sugiro pelo menos 30 dias de intervalo. Porque eu quero ter certeza de que esse olho não tem chance de recidiva. Porque eu não gostaria de mexer num olho, que depois eu vou ter que mexer de novo. e está mexendo no outro. Está mexendo no outro e já está começando, às vezes. Então, assim, o pterígio tem o risco de recidiva. Então, eu espero que pelo menos 30 dias para eu observar. Ah, não, esse pterígio está calmo, o olho está calmo, não tem risco. Vamos fazer outro olho. Então, pelo menos 30 dias. Alguns pacientes que a gente vê que o olho é mais inflamado, eu peço até seis meses. Aguarda seis meses para fazer o outro olho. É mais delicado, né? Depende da recuperação do paciente. Esse caso aí é uma cirurgia que a chance de recidiva é grande. Se você for ver pela dificuldade da cirurgia, a cirurgia de pterígio é muito mais simples. Não é interna, é externa. O paciente não tem que ficar sem fazer força. É uma raspagem, né? É uma raspagem. É diferente. A cirurgia em si é mais simples. Mas a recuperação do pterígio depende muito do paciente, depende muito da cicatrização dele. Não depende só da técnica cirúrgica. Então, tem que ser acompanhado para saber como esse paciente vai reagir. É interessante, né? Porque nós já fizemos matéria a respeito do assunto e tem uma entrevista a mim, Toro Augusto, de uns anos atrás, que deve estar em 170, 180 mil, acho. E as pessoas fazem muito essa pergunta e elas falam, é muito dolorido. Eu já fiz um olho, não tenho coragem de fazer do outro. Mas só que as coisas avançaram bastante, principalmente aqui no Hospital Oftomológico, o Aftavita, com os nossos profissionais, especialistas aqui. Esse é um retorno que você disse, é um retorno que eu tenho tido. O paciente que operou um olho, vem operar o segundo, eu falo, mas não, dessa vez não incomodou tanto. Mudou, mudou bastante, gente. Podem ficar mais tranquilos quanto a essa cirurgia. Aos avanços na área, né, doutor? A parte do bloqueio, eu acho que foi um principal diferencial, além do transplante, sem dar ponto, mudou, melhorou bastante. Essa questão também de sempre estar atualizado, participar de congressos e trazer novidades. E aqui nós temos os nossos especialistas que sempre vão em busca de novidades para favorecer vocês na hora da cirurgia. A nossa última pergunta, quais são os cuidados pós-cirurgia de pterígio? São os mesmos cuidados do que da cirurgia de catarata? Tem que dormir daquele lado? Tem que dormir do outro lado? Então, ela gostaria de um pouquinho de explicação. Ó, a cirurgia de pterígio, como eu faço, ela vai ser colocada em uma pele, que é uma conjuntiva, uma pelezinha transparente, bem fininha, que a gente tira de cima do olho, da conjuntiva de cima do olho, e vai grudar ela no local onde estava o pterígio. Como ela vai ser grudada com uma cola biológica, se você esfregar, você tira esse tecido. Até uma semana depois, ele ainda está aderindo à pele embaixo dele. Então, o que a gente pede? Para não esfregar esse olho, que é a minha única preocupação. A gente pede para não pegar sol, não ir na piscina, que são riscos de infecção. Mas não tem nenhum cuidado, como na cirurgia de catarata, que eu peço para não fazer força. A cirurgia de pterígio não tem problema, a gente não abrir o olho. É uma cirurgia por fora do olho. Então, é uma cirurgia com uma recuperação relativamente tranquila. Só evitar sol, poeira e esfregar os olhos. É, mas a gente espera que nenhum olho tenha sido operado, tenha sido operado, não é para ficar esfregando. Verdade. Doutor, nosso tempo terminou, eu teria muito mais perguntas até de fazer sobre se ele vai falando, e as curiosidades vão surgindo também. Mas nós vamos deixar para uma próxima, mas vocês podem tirar todas as dúvidas aqui, né? Aqui não é a consulta, gente, que fique bem claro. Mas o doutor Augusto Legnani Neto está há 18 anos respondendo perguntas. As pessoas são muito curiosas nesta área da oftalmologia. E nós estamos aqui para trazer para o doutor Augusto essas dúvidas, essas perguntas, e ele responde com todo amor, todo carinho, e a simplicidade e a humildade também dele. O Nilson só tem a agradecer, gente. Continua e manda as perguntas, por favor. E também, vamos continuar fazendo o programa aí por um tempo, né? E as próximas semanas ela vai apresentar o pessoal aqui do OFTA. Acho que vocês vão gostar bastante de conhecer a capacitação pessoal, que a gente investiu bastante, além da capacitação de espaço, de aparelhos. Isso aí é uma coisa que eu fiz bastante questão, especialmente no centro cirúrgico, um cuidado extremo com desinfecção, limpeza. Eu acho assim, se vocês conhecerem o centro cirúrgico, vocês vão ver que é uma coisa sem igual, uma coisa inédita para a cidade. Quando o doutor começou com o OFTA VITA, que nós íamos aqui, fizemos toda a cobertura, estava tudo montado, daí você pensa assim, tudo certo. Não! Em setembro vai fazer um ano que nós estamos com o OFTA VITA. e todo esse tempo eles estão investindo ainda, investindo, estão trazendo novidades. Aparelhos de ponta estão aqui. Por isso que hoje, uma cirurgia de catarata, que você esperava 15 dias para fazer o outro, hoje vai estar fazendo em uma semana. Mas isso é os médicos que estão capacitados para fazerem isso e com aparelhagens de ponta que vocês encontrarão aqui no Hospital Oftomológico, o OFTA VITA, na cidade de Umarama, no Paraná. Muito obrigado, Tamir. Obrigado a vocês de casa e mandem perguntas. Acho que na próxima vai ser uma médica que nós estaremos conversando com ela. Se der tudo certo, vai ser com a médica e que vocês vão ficar bastante curiosos também, né, do que ela faz. Eu fico aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, eu vou para o apoio cultural, mas na volta tem uma matéria bem bacana para vocês que vocês vão gostar. Música Música Você sabia que com apenas 100 reais você já participa da poupança premiada no Cicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de 5 mil reais por semana, meio milhão em outubro e um milhão em dezembro. Com apenas 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Música A nossa culinária hoje será uma sopa. Uma sopa de legumes. Um peito de frango, fritinho, tudo bem gostoso. Então, nós vamos começar a fazer a receita de hoje para vocês se deliciarem. Música 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 Eu já coloquei aqui na panela o que? Eu coloquei óleo e um pouquinho de manteiga. Vou colocar o peito de frango, eu cortei ele em cubinho, tá? Música Vamos fritar, dá uma boa fritadinha e depois a gente vai colocando outros ingredientes. Porque eu... Por que que eu ralei cenoura, batatinha, chuchu? Porque fica uma uma sopa mais cremosa, né? Você pode colocar tudo em cubinhos, como eu fiz com o frango. mas, como eu quero uma sopa rápida, então, eu ralei no ralo grosso. Então, solta mais amido e a sopa fica mais gostosa. Então, agora, vamos fritar o peito de frango e depois eu vou colocar o repolho, vou colocar outros ingredientes que estão todos aqui prontinhos para a gente colocar na nossa sopa. Noz moscada, a noz moscada, eu gosto de finalizar a sopa, porque eu acho que ela deixa assim, um perfume, a sopa fica perfumada, gostosa, cheirosa, sabe? Eu gosto, gosto muito desse temperinho. Então, eu vou finalizar com ele. Agora, vamos fritar isso aqui, então, primeiro. Já fritei o peitinho de frango aqui, agora eu vou colocar uma batatinha. Eu gosto assim, porque é só o Camiles. Isso aqui é uma sopa da Camiles, viu, gente? Eu falo que isso aqui não tem receita, mas eu vou passar para vocês a quantidade que eu estou colocando. Eu estou colocando um pedacinho de batata doce ralada. aí eu acho que isso aqui para a noite não tem coisa melhor. Tem gente que almoça sopa, né? Gosta de sopa. Aqui estou colocando também uma cenoura pequena. Aqui eu tenho um chuchu pequeno, ralado grosso também. Eu gosto desse jeitinho. Repolho cortado grosseiramente. porque essa aqui é uma sopa rápida porque é ralado, é o ralo grosso. Então ela cozinha bem rapidinho, né? O peito de frango nós fritamos em cubinho, então está tudo certo. Agora eu vou colocar no salzinho eu coloco praticamente tudo junto. Só nossa moscada para finalizar. Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta. Gente, alho eu estou usando pimenta sara. Todos os meus temperos eu tenho aqui na minha cozinha é tudo sara. Deixa eu colocar um pouquinho de água que já vai soltando o amido, né? Dos legumes. Fica bom demais aqui, cheiroso que só. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Eu vou deixar para colocar o açafrão depois. eu vou colocar a água e deixar cozinhar. Coloca mais ou menos um litro e meio dois litros de água porque ela vai secar. então como ficou essa crosta embaixo do peito de frango que eu fritei ajuda a dar uma cor também para a nossa sopa. Então ela vai ficar bem amarelinha. Depois eu coloco o açafrão também. O açafrão é um tempero muito poderoso. Sempre deveríamos usar. A minha irmã ela tem por costume de comer dois ovos cozidos de manhã com bastante açafrão. Isso aí já é o costume dela. Eu vou experimentar para ver como é que está de sal usar essa colher aqui mesmo. Ótimo. Agora eu vou deixar a minha sopa ferver e vou pôr o macarrão já. Eu estou usando esse macarrãozinho aqui ele é um macarrãozinho bem miudinho e eu gosto para pôr na sopa. Agora você pode estar utilizando o arroz também. Tem o arroz sara que é uma delícia para fazer sopas para fazer risotos para fazer um arroz colorido. Já pediram para mim fazer minestra no programa né? Eu quero ver se eu faço com feijão branco. Então aqui vai o macarrão. Por quê? Porque os legumes ralados eles vão cozinhar bem rapidinho. O macarrão demora um pouquinho mais. Mas é tudo questão de depois que começar a fervura dez minutinhos está pronto. Ok? É isso aí. Então vamos aguardar. já está cozida a massa sopa né? Eu como eu falei para vocês eu vou colocar um pouquinho noz moscada é o noz para dar aquele cheio fica bem apetitoso. O que eu vou pôr um pouquinho é açafrão. Até vou tirar esse aqui porque umedece aqui com o vapor da água daí não sai. esse aqui ele também ele é muito especial para a sopa para os alimentos. Então aqui está prontinho nossa sopinha está pronta e agora eu vou me servir é a hora mais difícil é experimentar. agora vou experimentar a minha sopa né gente você pode ter torradas para acompanhar torradas ou um pão macio do jeito que você quiser tá bom porque vai pode fazer em casa é delicioso é bem quentinho isso aqui agrada as crianças o adolescente o jovem de mais idade sopa sempre é bem vindo então uma sopa de legumes para vocês no dia de hoje do programa da Tamires e o programa chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho atenção de vocês sempre no oferecimento de óvitavita hospital oftalmológico da cidade de Moarama no Paraná Cicred quem coopera cresce nossa Cicred é Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo eu volto a qualquer momento com muito mais novidades do Aftavita tchau tchau que Deus abençoe a todos Olá eu sou Thiago Coelho Gimenez gerente do agro do Cicred aqui do Shopping Paládio em Moarama da cooperativa Vale do Pequiri estamos aqui para falar do novo plano safra e das linhas de crédito o novo plano safra está para sair estamos aguardando como que vai ser ainda não temos definições mas acreditamos que vai ser semelhante ao do ano passado e as linhas de crédito que estarão disponíveis óbvio que ainda não sabemos mas o que a gente pode afirmar que custeios custeio agrícola custeio pecuário o Moderfrota para aquisição de máquinas as linhas do Pronar para atender o pequeno produtor a expectativa como todo ano já há muito tempo vai estar disponível com recurso o Cicred está aqui para atender vocês em todas essas linhas e orientar em tudo o que precisa e ainda temos todos o aparato de seguro necessário para que você possa trabalhar com tranquilidade assim como para atender os requisitos para que você possa acessar as linhas de maneira confortável e sem preocupar com o que pode acontecer no futuro então nós temos essa linha de seguro e toda a linha para atender as suas necessidades do agro do agro do agro do agro do agro